...está aberto para os paralímpicos. Salitíssimo Senhor, Diretor Marcelo Sabino Pires, Cumprimentos, Professor Márcia, Professor Jorge, em nome dos pais, cumprimento a todos os seguidores da Escola Estadual, professor original Maria de Souza, Fernando Noel, jovem, eleno, nosso amigo, amigo de Pico d'Agua, que já tem grandes serviços prestados em nossa cidade, no campo da saúde, ele é empresário do ramo hospitalar e tem muito tempo nos valido com sua parceria grandiosa e com sua alma bondosa. Vereador Netinho, Armifo, Roseli, vice-diretor, e formando-os, carinhosamente eu tenho prazer de cumprimentá-los e ao mesmo tempo parabenizá-los por esta conquista, por este momento marcante, que hoje é festa, amanhã já se saudade, mas que é um momento marcante na vida de hoje de vocês, mas que um dia nós passamos e que será um momento marcante também pra vocês, assim como foi e é pra nós. De forma carilhosa eu quero cumprimentar os paralímpicos, os romanos, com os pais, mães e convidados aqui presentes e dizer que a emoção que a gente vê nos olhos de cada pai tem que compartilhar nesse momento. A gente que é pai sabe o que é conduzir um filho até esse momento. Eu me lembro do dia que meu filho nasceu, eu ouvi da minha mãe. A partir de hoje você vai conhecer o que é o verdadeiro amor, o amor de pai e o amor de mãe. É só no momento que você tem um filho. Então, quando a gente vê os olhos dos pais, a voz que estão me trazendo, brilhando, avô e pai duas vezes, né? Quando a gente vê os olhos dos pais e dos avós brilhando nesse momento, a gente sabe o que é isso. E pra vocês, formandos, isso é motivo de muito orgulho. Porque o pai te acompanhando, uma mãe te acompanhando, um avô e uma avó te acompanhando. Porque são momentos marcantes e que esta fase, conclusão do ensino médio, é a fase do marco de partida. É o divisor de águas na vida da pessoa quando ele deixa a juventude parte de vez pra vida adulta. Onde ele vai pensar mais no trabalho, em formar sua família, em ter seus filhos e pensar também na escola. Que às vezes, na euforia do estudante, ele às vezes pensa pouco na escola. Ele vai lembrar, através das lembranças dos momentos bons que viveu na escola, ele vai lembrar daquela casa, daqueles momentos em que ele foi orientado pelos profissionais de educação que não passam o que eu faço nessa árdua missão. Por isso, eu parabenizo, Marcelo. A condução que vocês têm nesse trabalho de educar, você é na difícil missão de dirigir isso tudo, também na tarefa difícil de dar continuidade ao trabalho que foi desenvolvido até há pouco tempo pela diretora Tonega, tão bem conduzido por ela. E você, nessa difícil missão, te dá continuidade àquela competência com que ela sempre teve em dedicar a nossa querida escola estadual, professora Ginaldo Maria de Souza. E a vocês, alunos, que hoje encerram esse ciclo, esse ciclo que hoje é comemorado e coroado com essa vitória, que guarda a nossa escola, os bons momentos, a forma de educar, o exemplo dado pelos mestres do nosso educandário, daqueles bons momentos que ficam marcados para vocês na vida toda, e que essa escola amanhã vai servir para educar os filhos de vocês, os netos de vocês. Eu quero deixar aqui meus sinceros parabéns, o desejo de que, finalmente, o primeiro lugar é Deus, para que eles estejam guiando, iluminando os passos de cada um de vocês em conquistar o seu espaço, em realizar os sonhos de vocês. Eu sei que cada um tem um sonho, e que primeiro, a gente tem que firmar na mente de Deus, acreditar e lutar por esses sonhos que eles estão na humanidade. Eu tenho certeza que vocês são salvecedores, vocês são sonhadores, e que na fé daquele que nos vê lá de cima, realizarão seus sonhos, conquistando aquilo que foi de melhor para vocês, para as suas famílias, para os seus filhos, para um futuro tão grande, e espero por todos vocês. Muito obrigado pelo convite de ser para ali, fiquei feliz por este convite, muito feliz por estar aqui nesta noite, e aproveito para desejar a todos que estão aqui presentes, a comunidade que também não está aqui, o desejo de ter um feliz Natal, que todos estejam unidos com as suas famílias neste Natal, e que desfrutem deste momento do nascimento de Cristo, a renovação da vida que a gente tem que fazer no dia a dia. E que o 2017 seja um ano de muita alegria, de renovação, de boas novas para todas as famílias, para todos nós, e para a nossa comunidade. Muito obrigado a vocês, parabéns, fiquem com Deus. Amém. Compreendemos, agora também, a fala do Paranímpico, Emmanuel.